Saudações Forasteiros. Existe uma grande diferença quando as pessoas de direita votam em seus líderes. Elas realmente querem algo para o Brasil. Diferentemente da esquerda que idolatram seus ídolos, endeusam seus políticos em prol de uma ideologia. Recentemente eu tenho procurado saber muito sobre quem está ao redor do Bolsonaro e descobri uma coisa muito interessante a respeito do Magno Malta. Era um cara que eu tinha até um certo respeito pelo trabalho que ele estava fazendo na CPI da pedofilia, mas nem sempre as coisas parecem ser aquilo que elas são. E eu descobri algumas coisas sobre ele, inclusive um caso, onde ele para se promover destruiu a vida de um pai de família. A história é basicamente que a filha dele, pequena, teve uma doença muito comum entre crianças que é o oxiúrus. E ele passava pomada, era uma pessoa pobre, era um cobrador de ônibus. O cara tinha que sustentar a família, a mulher dele, se eu não me engano, trabalhava como diarista para complementar a renda e tinha uma filha pequena de dois anos. Vou deixar até essa história aí na caixa de descrição para facilitar. O caso é que esse pai estava cuidando da filha dele que estava com o oxiúrus e se eu não me engano estava passando pomada, alguma coisa assim. E acaba que todo mundo sabe que criança quando tem isso, acaba coçando bastante o ânus, porque dá muita coceira. E tem que passar, se eu não me engano, acho que pelo que eu me lembro, tu coloca supositório, passa pomada, alguma coisa assim. E aí a história é que descobriram isso, alguém denunciou, alguém fez alguma sacanagem com o cara, estourou na mídia e parece que começaram a acusá-lo, parece não, começaram a acusá-lo de estuprar a sua própria filha de dois anos. Esse cara foi preso. E o Magno Malta se aproveitou disso, começou a ameaçá-lo, na sala de interrogação, e ameaçou ele, dizendo que ia destruir a vida dele, ordenou que torturassem o cara. O cara passou nove meses preso. Nove meses preso. Depois de nove meses, descobriram que ele era inocente, que teve um laudo, que foi forjado, e depois fizeram outros dois laudos, e que descobriram a verdade, que aquele primeiro laudo era falso. Porque no primeiro laudo dizia que teve rompimento do imen, e nos dois laudos seguintes não teve rompimento do imen. Conclusão, o cara ficou nove meses na cadeia, foi estuprado lá dentro, foi humilhado. Colocaram ele tantas vezes com a cara dentro de um balde d'água, que ele perdeu 80% da visão direita, e perdeu completamente a visão do olho esquerdo. O cara foi completamente destruído. Hoje ele recebe uma pensão vitalícia do Estado, como forma de indenização, por causa desse erro, por causa de um homem, que por querer crescer, que por fome de poder, e de se transformar num herói nacional, ele acabou destruindo a família de um homem inocente. A esposa dele também ficou presa, só que ela ficou menos tempo presa. Vocês sabem como é a história da mulher aqui, né? A mulher fica menos tempo presa que o homem. Mas ela foi presa por cumplicidade, e o homem foi inocentado. E essa história veio à tona agora, porém está denunciando essa história desde 2010. Só que só agora essa história veio à tona. Eu vou deixar aí com vocês o vídeo que ele conta a história dele. Eu vou deixar na caixa de descrição o texto da matéria. E eu quero aqui abrir um protesto, vamos dizer assim, para que o Magno Malta não ganhe o Ministério. Porque esse homem é capaz de fazer qualquer coisa. Ele é capaz de destruir a vida de uma família. Por que não destruir a vida de várias famílias para se promover? Sendo bem sincero, eu não sei se ele é culpado. Isso ainda está tramitando, mas pelo menos dá para ver que houve um erro. O governo reconheceu esse erro e está até pagando pensão para ele. Então, eu acho que já está mais do que provado de que de fato houve um erro. E esse erro foi promovido pelo Magno Malta. O que ainda não pode ser provado é que ele mandou torturar o cara. Porque a gente sabe que a cultura do estupro, a cultura do estupro essa que as feministas se apropriaram, mas a cultura do estupro é conhecida pelo cara que é estuprador, ele entra na cadeia e é estuprado pelo desprezo, humilhado, transformado em mulherzinha na prisão. Essa é a verdadeira face do que é a cultura do estupro. E essas duas palavrinhas, esse termo, foi apropriado pelo discurso feminista, que não tem nada a ver com o que elas falam. Então, gente, eu vou começar a usar a hashtag Magno Malta não. Sugiro que vocês baixem esse meu vídeo e façam um espelho no canal de vocês. Porque a gente não pode permitir que um homem que destrói a família de um outro homem utilize discursos pró-família. Isso aí é hipocrisia. Vocês que são da direita, eu sei que a maioria das pessoas que são da direita, elas não compactuam com a mentira e com o engano. Elas não compactuam com aquilo que é errado. Então, vamos provar que a direita, ela é diferente. A direita, ela não fecha com o que é errado. Só por causa de uma ideologia, isso é errado. Eu estou profundamente chocado com as informações que eu descobri hoje. Estou lançando um vídeo aqui agora, mas eu vi essas informações hoje de manhã. E realmente eu fiquei bem chocado, porque o Magno Malta era uma pessoa que eu tinha um certo respeito por ele, mas aparentemente é um cara que fará tudo pelo poder. Tudo. Quando ele estava com a Dilma, com o Lula, estava tudo bem. Ele viu que o Lula e a Dilma caíram, ele começou a apoiar o Bolsonaro, que viu ali uma oportunidade de crescimento. O Espírito Santo não apoiou ele, ele não foi reeleito. Ele passou um tempo como senador e o Espírito Santo não foi lá e reelegeu ele. Por que será? Existem notícias que correm por lá que a gente não vê por aqui, não vê em nossos estados, porque não se tornam notícias de âmbito nacional. Mas é bom a gente estar sempre de olho nisso. Espero que a justiça seja feita, que esse cara não participe da nova era que está se iniciando agora, porque isso acabaria colocando até o Bolsonaro em mal de lençóis, porque, cara, como ministro, essa história do Magno Malta vai vir à tona nacional. Nacionalmente. Eu sei que a gente não pode fazer muita coisa e que no canal é pequeno e tal, mas quem tiver canal aqui, a gente vai replicar esse vídeo. Vamos replicar para não deixar que o erro volte ao poder, de alguma forma. É isso. Em seguida, eu vou colocar o vídeo para vocês aqui. Isso aconteceu em 2009, comigo, com a minha família. Fui usado, fui torturado, perdi uma visão, parcialmente perdi a outra em 2009. Isso aconteceu com a minha filha e fui usado politicamente, em 2009, como doide expiatório. Na época, a minha filha tinha uma doença, um germe chamado poxyurus, que era tratado com fumadas, com isso, com outro, com outro. E essa doença, ela é uma doença que coça muito, né, criança? Ela coça. E quando a criança coça muito, ela machuca. E coça, machuca. Principalmente quando é menina. Coça, se machuca. E aí foi quando eu, a minha esposa foi levar a criança no curso de saúde e já alarmaram, fizeram aquela alarmação que a criança tinha sofrido algum tipo de abuso. A criança tinha quantos anos na época? Na época, três anos. Tinha sofrido um tipo de abuso. Abuso sexual. Abuso sexual. E isso percorreu e chegou ao vivo de alguém. Aí eu fui para a delegacia, eu fui preso. Sua esposa também foi presa? Sua esposa também foi presa na época, né? E o que acontece é que nós passamos por todo esse drama. Mas, na verdade, minha filha foi usada nesse sistema sujo que acontece com essa pessoa que usa a família em nome de pródigo de si mesmo. E tanto que eu estou aqui em nome da minha família. Em nome da minha filha, em nome da minha esposa, em nome das minhas filhas, que ele usou também, as minhas duas filhas, que diz o seguinte, você faz o exame no MR, se você fizer o solto do seu pai. Olha onde nós chegamos. Uma pessoa dizendo, não, eu solto o seu pai. Tanto que eu disse que ele não representava o Poder Judiciário e nem o Ministério Público, que ele não representava. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é o senador Magno Malta, né? Que ele usa, ele usa as pessoas, como ele me usou, usou minha família, né? Usa todo mundo e sai em leios e bota a população contra a família, a população contra a família. É o que defende a família, né? Que diz que defende a família. Entendeu? No seu caso, quando você foi preso, você foi ouvido imediatamente? Eu fui, não, eu fiquei na delegacia três dias, né? Fiquei três dias esperando por ele, chegaram na delegacia, e ali eu fui ouvido por ele, né? Ele me chamou, o delegado, mais os dois delegados, me chamaram, e eu fui ouvido por ele. E aí, nesse dia que eu fui ouvido por ele, foi tanto que eu levei até a palavra, ele disse, senhor, você não representa nem o Poder Judiciário e nem o Ministério Público, né? Foi na hora que ele bateu na mesa com raiva, né? E falou, senhor, você está preso. Ele é que decretou a sua prisão? Ele que decretou a minha prisão. Tanto que o senhor pode olhar num relatório policial, que quem faz o relatório é ele e o delegado só assina. Pegue um relatório. Quais foram os delegados que fizeram o relatório? Foram, na época, o delegado Marcelo Lucas e o delegado Marcelo Nolasco. Os dois delegados. Depois de que ele decretou a sua prisão, você efetivamente continuou preso? Continuei preso, fui para o CDC de Cariacica, né? Fui lá nove meses preso, internado nove meses lá. Tanto que fui brutalmente, né, torturado. Perdi uma visão. Pegaram os dentes meus. Com o quê? Com o anicate. E a outra visão que você não perdeu por ele inteiro? A outra, eu tenho 20% da outra. Destruiu a sua vida fisicamente? Toda a minha vida. Toda a minha vida. Tanto que, até hoje, né, gente, aquela não só tortura física, não é psicológica, ela é muito, assim, o senhor não consegue tirar aquilo. Eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo, o que é a tortura. O que se vê em pleno século XXI, né, porque, na verdade, o Brasil é uma ditadura silenciosa. É isso que nós vemos hoje, por exemplo. A tortura contra você, Luiz, foi feita onde? Lá no CDPC de Cariacica. CDPC. Mas, qual é a intervenção de médicos nesse processo? Quem participou e como foi? Sim. Isso aconteceu, primeiramente, no ML, né? No ML. O médico, ele disse que o lindu da minha filha tinha rompido, que não sei o quê. Você se recorda do nome dele? Doutor Rogério Petkozmisks, acho que é esse mesmo, médico legista. E ele, e tanto que eu entrei com a ação cível, entrei com a ação criminal, no Ministério, fiz a, o meu amigo fez a denúncia no Ministério Público Federal criminal, e no Ministério Público Estadual criminal, tanto que foi, foi mandado para Brasília, para a Procuradoria Geral da República, para que se tomem providência. A denúncia que você fez aos Ministérios Públicos Estadual e Federal, entendeu? Arrolam quantos criminosos? Três, três criminosos. Além do senador Magno? O senador e os policiais. Os policiais. E o médico? E o médico. São os dois policiais e o médico. Então, no total, quatro. Se for competência de ficar no Supremo, fica no Supremo. Se não for de competência do Supremo, desce para cá. Volta para cá. E um detalhe, que nesse dia, eu queria informar o senhor, que quando eu falei isso, que ele não representava nem o Poder Judiciário, nem o Ministério Público, na cara dele, ele fez uma reunião lá dentro, que vocês podem procurar no ML, porque eu não tive passagem no ML. Isso é constitucional, você tem que ter uma passagem no ML. Toda pessoa tem que passar pelo ML. Nesse dia, foi feita a reunião, que ele disse o seguinte, a primeira é forjar uma fuga minha. E nessa fuga, ela dá o primeiro. Magno Malta, o senador, ele disse explicitamente assim. Isso, isso. Na sua presença? Isso. Eu não tenho prova, mas... Sim. Só procurar no ML, que vocês vão ver que eu não tenho passagem no ML. Sim. Dá o primeiro para cima e o resto vocês dão nele. Ele decretou, o senador Magno Malta, ela decretou a sua sentença de morte. Sentença de morte. Eu acho que uma pessoa que prega a palavra de Deus, se ele decretou a minha sentença de morte, imagina se Jesus voltar aqui e decreta dele também. Se ele for acusado, certamente, né? É. Agora, veja, como é que você acha, o que você acha do comportamento de Magno Malta? É comportamento cristão, anticristão? É o próprio demônio em pessoa? É anticristão. Eu acho que quem prega o ódio, prega discórdia, julga as pessoas, julga, condena, sem que a justiça passe pela justiça, eu acho que nós temos que parar com isso. Parar e pensar. A população tem que parar e pensar. Quem julga é a justiça, quem determina é a justiça. Então, ele não é, ele é apenas um senador. Ele tem que cuidar do que se refere a ele. O que se refere à justiça, se refere à justiça. Porque eu acredito na justiça, mesmo que a gente esteja com o pescoço do lado de fora, mas a gente deve acreditar na justiça. Tem que acreditar no Ministério Público. Temos que acreditar no poder judiciário. Nunca deixar de acreditar. Luiz, quando é que a verdade começou a aparecer? Porque você já tinha sido execrado... Já tinha acabado com a minha vida. Com todas as mídias do Espírito Santo. Com a minha vida, com a vida da minha família. Quando é que você começou a reverter o caso? Eu comecei a reverter esse caso em 2010. Quando eu comecei a ir atrás de receitas, de trotuários da minha filha. E aí eu comecei. E nisso, quando eu fui atrás de uma médica, que eu não vou citar o nome dela aqui, que ela foi na Alcã, essa médica, ela disse o seguinte, olha, ela pegou o laudo, os dois laudos do poder judiciário e o feito pelo delegado. E ela disse, olha, alguém errou. Aí eu falei, mas doutora, qual dos dois laudos que está certo? Ela disse, o que está certo é o primeiro. Por que que lá está rompido e aqui não está rompido? Se rompeu, aqui tinha que estar rompido. Se aqui está dizendo que não rompeu, então em 2009 não rompeu. Esse laudo teria sido construído a pedido do senador Magno Malta? Você tem essa informação? Olha, a informação eu não tenho, a informação eu não tenho, mas eu também não estou aqui para julgar também. Eu espero que a justiça julgue e bote quem é culpado, que a justiça determine quem seja culpado. A partir da leitura, da feitura desse laudo no DML, onde o rompimento do ímã e da sua filha não foi confirmado, é que você começou... A pedido do poder judiciário? É, foi feito a pedido do poder judiciário. Do poder judiciário. Aí a juíza pediu para fazer outro laudo. Aí quando fez o outro laudo, deu a confirmação que a minha filha nunca teve antecedência. E aí veio a sentença da justiça dizendo... Veio a sentença me absorvendo. Mas o senador Magno Malta continua faturando com o seu caso? Com certeza, ele usa as pessoas como troféu. Ele não escolhe quem é que. Ele pega, joga lá, vê o que ele tem de fazer e faz a... Ele usa a pessoa... É difícil, tá? Porque é o país que a gente vive, as pessoas usam as outras, assim, tá fácil. É, e ele é... E o que eu estou dizendo, aconteceu comigo, pode acontecer com a família de qualquer um. Em 2009, era véspera da eleição? Foi, véspera da eleição, isso. Ele sempre arranjava um instrumento, que no caso aí foi a CPI da... Isso, ele foi usado como bote expiatório. Da pedofilia. Exatamente. Tanto que ele disse que no meu computador estava cheio de material pornográfico. E o Ministério Público mandou examinar o meu computador. E os peritos foram unânimes, cinco peritos, em dizer que não tinha nenhum cunho de material pornográfico no meu computador. E ele disse para a imprensa que o meu computador estava cheio de material pornográfico. E os peritos nomeados pelo promotor e pela justiça disseram não tem nenhum tipo de material pornográfico dentro do computador dele. Se você tivesse que fazer uma avaliação hoje sobre a... Ele é candidato. O Magno Malta é um senador candidato à reeleição. Sim, sim. Já tem vários mandatos. Espero que seja útil. Sim, espero que seja útil. Espero que a sociedade esteja a... Se alerte. Se alerte com isso. Principalmente o povo evangélico. Principalmente. Você é evangélico? Eu estou afastado da igreja porque hoje o que você vê aí que esses caras fazem usam a cabeça das pessoas para ter favorecimento próprio. Para mim, falar da sua família, primeiro eu tenho que cuidar da minha. E isso é coisa que ele me faz. para mim estar dentro da igreja e falar de família, primeiro eu tenho que ver se a minha família está certa. Porque a palavra de Deus diz que até que a morte vos separe, aí sim eu posso arrumar outra mulher. Não é verdade? Então, não sei o que ele faz. Você até hoje paga as consequências dessa denúncia, dessa exposição à mídia, as pessoas como te veem na rua? Até hoje. Até hoje você vê que tem pessoas que falam a gente todo torto, né? Vê. Mesmo sabendo que está ali tudo provado, que a justiça te inocentou, entendeu? Foi feita com clareza, né? Foi feita com transparência pelo Ministério Público, acusação, absolvição pelo Ministério Público, absolvição pela justiça, tudo dentro de uma transparência. Porque, na verdade, primeiro ele me pegou na delegacia, me levantou como troféu e me ofereceu para a imprensa. Olha só. Está aqui, ó. Referenciou para a imprensa. E depois ele usou, foi usando isso aí até se eleger. É o que ele faz. Coisa que ele nunca trouxe, nem recurso para o Espírito Santo. Ele usa isso aí. Essa é a bandeira dele. Ele usa a desgraça dos outros para se eleger. Então, eu queria deixar um alerta aqui, principalmente ao povo do Evangelho. Tomem muito cuidado. Tomem muito cuidado. Vocês não sabem o que é tortura. Principalmente vocês que pregam a palavra de Deus não sabem o que é tortura. Olha o que Jesus passou com tortura, com falsa comunicação de crime. O que aconteceu comigo. Uma falsa comunicação de crime. Através do senador, que me pegou e me usou. Para se reeleger. Olha onde a gente foi parar. Você me relatava ainda há pouco que no dia do seu aniversário você passou preso e espancado dentro de um tonel. Dentro de um tonel, com gelo, dente quebrado. As pessoas têm que ter uma noção do que acontece. Nessa tortura, eles sempre pediam que você confessasse o crime que você não confessou. Que nunca aconteceu. Que nunca houve. E outra coisa, eu quero deixar bem claro para você aqui, que teve um dia lá que eu estava sendo torturado, que eu ouvi o cara dizer assim, hoje o senador está lá em Dubai. Eu ouvi o cara dizendo, hoje o senador está lá em Dubai. Então, para você ver a que ponto a gente chega para o cara ganhar uma eleição. Você aponta o nome dos seus torturadores? Não tem como porque estava encapuzado. Não tem como você... E como é que você vê o que você acha que pode acontecer a partir dessa denúncia que você torna pública agora, entendeu? ou do senador? Você tem medo? Medo que aconteça alguma coisa com a minha família. Porque eu sei... Eu não tenho medo dele nem dos capangas dele. Não tenho medo nem dele nem dos capangas dele. Eu tenho medo que ele possa me mandar fazer alguma coisa com a minha família. Porque ele é covarde. Ele foi homem para mandar me torturar, mas não foi homem para chegar lá e me torturar. Ele foi homem para mandar me torturar, mas ele não foi homem para chegar lá e me torturar. Como eu fui homem para chegar na cara dele e dizer que ele não representava nem o Poder Judiciário e nem o Ministério Público. Essa é a pessoa que o povo capixaba está se iludindo. À toa. Não vou nem dizer... Me começa uma ira porque ninguém sabe o que é viver uma tortura. Possivelmente pedido de um cara que se diz em representar a Constituição Federal. E eu quero citar o artigo 5º que ninguém está acima da lei. nem é presidente da República. E eu espero que isso não fique em curva. Porque como está lá na Procuradoria Geral da República, quero que isso vá a fundo. Porque ele usou foi minha filha. Ele usou a dignidade, usou a honra da minha família, ele usou minha filha, ele usou o meu bairro, ele usou o meu estado, ele usou as pessoas que me conhecem. Porque essa daqui, essa daqui, eu quero dizer para ele, essa daqui é a minha cidade. e esse daqui é o meu povo. Esse aqui é o meu povo. E ele veio de fora. Eu não vim corrido de fora, não. Ele veio de fora. Essa aqui é a minha cidade, eu quero dizer para ele. Essa aqui é a minha cidade. E esse é o meu povo. Por causa disso, eu estou aqui para dizer para o meu povo, para a minha cidade, quem é esse cara. E ele vem de fora, se estabelece... Isso, estabelece e usa as pessoas. Eu tenho certeza que nem o povo da Bahia gosta dele. Prega, prega bons costumes, prega moralidade, vende terreno no céu. Eu quero dizer que eu entrei com ação cível contra ele, entrei com ação criminal contra ele. Onde? No Ministério Público, Estadual e Federal. Está na Procuradoria Geral da República. E eu vou a fundo nisso aí. Ele tem que parar com isso e ficar usando as pessoas. Principalmente, porque ele usou a minha filha para se eleger. E usou como bode expiatório. Isso tem que parar. Espero que o povo capixaba tome ciência. E estamos dizendo o seguinte, que essa aqui é a minha cidade e esse aqui é o meu povo. Eu moro aqui, sou nascido e criado aqui. E quero dizer ao senhor que eu não fui abdido por nenhum detenso. Nenhum detenso. E tenho respeito por eles. Porque quando a gente chega lá, eles têm respeito pela pessoa também. Ele chega e diz que bandido bom é bandido morto. Gerando violência com violência. Então, quer dizer, eu sou bandido? Eu fui bandido? Eu fui o que ele falou? Eu não fui. Porque quando eu entrei naquele presídio, eu disse, Senhor, deixa eu ficar só com a minha fé e segura a minha dignidade lá fora. E aí, eu fui. 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 Obrigado.